Oi gente, meu nome é Nathalie, sou estudante do curso de Física da UFBA e faço parte do projeto de extensão Ciências e Paralem das Ciências, sobre orientação da professora Flora Bacelar. Com a popularização do meio de comunicação podcast e uma maré crescente de negação da ciência, a gente tem a divulgação científica no formato de podcast e se mostrando como uma boa estratégia no combate à desinformação. Dessa forma, com o objetivo de transmitir o conhecimento científico de uma maneira acessível ao público geral, desmistificar a ciência como um conhecimento feito somente dentro e para a academia e discutir as questões sociais no fazer científico, enxingando uma mentalidade crítica nos ouvintes, surge o podcast homônimo ao projeto O Valor das Ciências. A escolha da mídia podcast é justificada pela ampla adesão da população brasileira ao gênero, que é um gênero de fácil acesso e que pode ser consumido durante o dia em de tempo ósseo, como durante o translado para o trabalho e para a escola, e é comprovado pelos números de acessos e visualizações nas plataformas digitais. Percebendo também a urgência do tema Mulheres nas Ciências, frente a uma sociedade que historicamente ignora e nega o crédito a mulheres cientistas, comprometendo a atuação profissional delas no ambiente acadêmico e reproduzindo ainda hoje o efeito Matilda, a gente usou como base a entrevista já existente no canal do projeto do YouTube, o Ciências e Paralelo da Ciência, sobre equidade de gênero, na intenção de dar continuidade e estender as mídias de divulgação desse tema, e a gente escolheu esse também como tema para ser discutido no episódio do primeiro podcast. O foco desse episódio é introduzir o conceito do efeito Matilda, que foi cunhado pela historiadora da ciência, Margareth Rossiter, que ela fala que é um fenômeno social em que a contribuição das mulheres nos campos das ciências e da tecnologia é ignorada ou minimizada no espaço público, na história ou nas instituições. E a gente busca nesse podcast citar vários exemplos de como o efeito ocorreu em várias épocas distintas, focando também em destacar o que essas mulheres fizeram e deram de contribuição para a ciência e para a tecnologia no geral, deixando bem clara a contradição entre os avanços históricos que as mulheres tiveram ao longo do tempo e a permanência dessa forma de violência de gênero ainda nos dias atuais. Depois de muitos estudos sobre os mecanismos sobre como alcançar o público-alvo e um período também de adaptação com a transcrição da linguagem científica para uma linguagem mais popular, mantendo sempre a preocupação com o rigor das informações, o trabalho passa de uma etapa de escrita do roteiro para o podcast e depois para as gravações. Nesse momento, uma coisa muito importante de ser treinada foi fazer um trabalho minucioso sobre as técnicas vocais que iam trazer o dinamismo e a clareza necessários para a compreensão da mensagem a ser passada, com o mínimo de perdas na acuraça das informações transmitidas. Durante o processo das pesquisas, nós utilizamos o meu computador de uso pessoal e os computadores disponíveis no laboratório de informática do Instituto de Física e para a gravação nós usamos o microfone do núcleo de extensão do Instituto de Física e o software próprio do Windows para gravação de águas. Para a edição desse áudio, nós utilizamos o computador de Instituto e o software gratuito Audacity. A divulgação foi feita através da plataforma Spotify e impulsionada pela rede social Instagram no perfil do projeto Ciências e para Além das Ciências. A metodologia que nós usamos foi de pesquisa bibliográfica e no podcast, a técnica utilizada foi a de atuação, em que os locutores emulam uma situação do cotidiano, guiando a conversa para uma reflexão sobre o tema. O resultado desse processo de pesquisa e de discussões com o grupo foi o primeiro episódio do programa Vozes das Ciências, intitulado O Efeito Matilda e as Contribuições de Mulheres das Ciências.